Música Aí, aqui é a placa de 5 já em cima do giro dos motores Placa de 5, placa de 5 vai largar Largar o gol A Zenil A Zenil deu o primeiro ali, vem dropadinha Vem dropadinha, opa Opa Música Aí o nego já se enganchou e bateu Agora o caldo é mais embaixo Aí vem ele, vem de mão direta, vem colada, vem fazendo fogo no pistão Aí a Zenil Que já apagou as categorias hoje, vem ele aqui Aí a Zenil Tudo bem, poupa Silva Aí o uso Poupa, poupa caíro Opa A Zenil Não tem problema, não sua mais É o equipamento do Zenil, não quebrou Ele te largou de bico Já venceu duas hoje Vai ficando pelo caminho a Zenil Vem voltando hoje, depois de seis meses de volta a fim Aí é ele Aí é ele Aí é ele Aí é ele Aí por favor, meu próprio Pra crescer um pô Aí o poupa Silva pra cima do Ludivine já vem tirando Cada volta um poupa agora atira seis segundos no Ludivine Pra cima dele, poupa Aí aqui ele vem, ele o poupa na casa vem, o Luto vem na sua, 312 Aí o 96 Aí o 96 O Gabriel Soto na terceira com a cação Aí o negro que vai chegar, já vai pra cima do Ludivine Aí o Poupa Silva vai pra cima do Ludivine O negro não consegue se encontrar na sua bairro No Ludivine Aí o Poupa Silva vem tirando um segundo, um em segundo em cima do Ludivine Já cai pra quatro seguindo O Poupa Silva vai erradinho ali, já volta pra seis segundos de diferença Piloto da categoria iniciante Gente Aí o Adriano parece que tem problema na sua bairro Vai bujolando a prova O Poupa Silva vem tirando um terceiro por cima do inverso dele Já vem na reta, o força bebê no Ludivine Pra cima dele, poupa Seis meses assortado na pista, vem Anjo Ele vem da empolgação do latão do Potivar, conseguiu tirar ele Da garagem hoje, o velho O Lucinho Potivar conseguiu resgatar o Poupa Esse pega ali vai ficar interessante Aí vem o Poupa aqui, vem sofrendo O negro voador de conflitos Acelera o único pra cima dele, o negro Pra cima dele, o negro Aí era assim o Gabriel Souza O Poupa, gente de punho dentro, vem acelerando o foco Aí o Poupa encostou O Ludivine agora vai sentir um pouco de pressão É categoria que já lhe no verde Aí os melhores aí na pista Inclusive não vai acelerar com baixinho o Poupa Mas ainda Aqui esse pega tá interessante o negro agora já é O terceiro colocado, o quarto é o último Pra cima dele mesmo Tem que fazer um apoio de recuperação Aí no duvido O Poupa vem acelerando forte e amanhã consegue tirar a diferença Pra cima dele, o Poupa E o Poupa vai subir agora, a placa de duas rotas já subiu, né? Vai subir perto de duas E saiu, velho Aí o Poupa Silva vem aqui Gabriel Souza, abre aí, Gabriel Abre aí Pra cima dele, Poupa A placa de duas rotas A placa de duas rotas pra você, Poupa É o Donado, o Ludivino É só manter, só vai vir trazer pra casa Aí, Ludivino Já abriu o Gabriel Souza O Poupa já encostou ali no Gabriel Abre aí, Gabriel Deixa ele passar O Ludivino já consegue abrir Aquele voador vem na terceira colocação Mas passa a abrir o Lutz Pra toda a casa do Lutz Aí, Ludivino Vem pra defender as flores do sal Da terra do sal, ele, de Macau Aí, Poupa Silva Eu te dei A placa de última volta é só tu indo Só tu indo arrepiante Poupa Silva Menos de 800 metros pra você, não tem nada Vou acelerar pra chegar, só manter a cama e fazer O segundo lugar Aí, o negro voador é o terceiro Na quarta colocação, aí vem ele Vem pra ser campeão, vem ele e vem fogar É campeão, não perdi mais, Ludivino, Macau Top 1 Aí, Poupa Silva Vem cá, Ludivino, vem cá, meu brother Poupa Silva Vem aqui no lado pra galera Aí, deixa eu fechar o pódio Deixa eu ver quem vem na terceira colocação 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 O que é isso?